Teremos uma sessão só de pauta administrativa para votar os projetos que estão para serem apreciados. Um deles é de minha autoria, a relatoria do senador Blairo Maggi, que trata das questões relacionadas às condições de financiamento para os agricultores. Especialmente nesse momento de crise, nós temos que dar uma atenção melhor a esse setor da economia, que é o único setor que está apresentando, eu digo, números positivos para o país. Não só a agricultura, como também o setor de tecnologia da informação. O líder do PMDB trouxe para o Senado o recado do vice-presidente da República. O presidente Michel Temer estava bastante, bastante preocupado e fez um apelo muito firme. A pauta que está sendo elaborada na Câmara dos Deputados, que está chegando ao Senado, e que nós, muitas vezes aqui, estamos convalidando essa pauta de votações que veio da Câmara, é uma pauta extremamente perigosa. Uma dessas pautas bomba está sendo votada na Câmara nesta semana. É a proposta de emenda à Constituição que vincula os salários de advogados públicos e delegados da Polícia Federal à remuneração dos ministros do Supremo. Eles passariam a ganhar mais de 30 mil reais. O governo é contra. O Senado seria uma espécie de para-choque, um amortecedor dessas pautas que, sem dúvida nenhuma, não cabem no Brasil que nós vivemos hoje. O presidente do PSDB avisou que, com a oposição, não adianta contar. Se o governo não consegue reunir pelo menos a sua base para dar sustentação aos seus projetos, obviamente não tem autoridade de cobrar da oposição solidariedade que ele não consegue entre os seus, entre os que apoiaram. Além de barrar os projetos que criam gastos, os governistas querem aprovar os que aumentem a arrecadação. Um deles eleva impostos sobre a folha de pagamentos das empresas. O texto tranca a pauta do Senado na próxima semana, mas o Palácio do Planalto enfrenta resistências. Nós temos, evidentemente, preocupação com a remuneração da folha de pessoal. Ela pode dificultar o reaquecimento da economia, mas o prazo é na próxima semana. Na próxima semana é que ela vai trancar a pauta e, a partir daí, nós vamos começar a decidir. O Senado recebeu, no dia 15 de julho, o projeto de lei da Câmara nº 75. Com o objetivo de acelerar a tramitação, ele reúne todas as chamadas propostas infraconstitucionais relacionadas à reforma política. Ou seja, matérias que alteram apenas leis que não estão na Constituição. Eu vou agregar a esse projeto alguns temas que nós já votamos aqui em projeto de lei separado. Por quê? Porque, ao colocar aqui como emenda e a gente votando, nós vamos remeter à Câmara e a Câmara irá diretamente no plenário só apreciar aquelas emendas que nós colocamos aqui. Ou seja, nós teremos uma apreciação expressa daquilo que nós já discutimos nas duas casas, mas que não foram votadas nas duas casas ainda. A comissão vai priorizar agora o projeto que veio da Câmara. Entre outros assuntos, ele trata de mudanças no calendário eleitoral, regras de filiação e propaganda partidária. Mas, provavelmente, o maior desafio dos parlamentares será o de propor ao país um novo modelo de financiamento de campanha eleitoral. Um dos pontos mais polêmicos de toda a reforma. Além dos projetos de lei, tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que trata também de financiamento público e privado de campanhas. Mas, por falta de acordo, os deputados ainda não votaram esse ponto em segundo turno. Enquanto a gente não souber se o financiamento vai ser privado e público ou não vai ser privado, portanto, só financiamento público, enquanto nós não soubermos isso, qualquer outra definição, ela ficará prejudicada. Porque amanhã, se não passar no segundo turno o financiamento privado, nós vamos ter que discutir aqui um modelo de financiamento público. Porque, senão, não terá financiamento na campanha. Não terá o privado, o público não está regulamentado. O tempo é muito curto. Nós temos que apreciar essas matérias, dar uma satisfação para a opinião pública até o final de setembro, para que possam ser, essas mudanças, essa reforma política possa valer e funcionar nas eleições de 2016.